Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Olá pessoal, se liga que saíram as datas do Enem 2019. E para não ter problema lá na frente, já anota aí. Do dia 6 ao dia 17 de maio é o prazo para as inscrições do Enem. Já as provas serão aplicadas no dia 3 e no dia 10 de novembro. Está longe, mas já grava aí para você ir se organizando direitinho. Mais uma coisa, se você quer entrar com o pedido de isenção da taxa de inscrição ou com a justificativa da ausência da prova do ano passado, o prazo é do dia 1º ao dia 10 de abril. Beleza? Então atualiza o seu calendário e boa sorte! Música